Música Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Não tem mais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. As perseguições a aquele que veio trazer a paz e o perdão dos pecados ao mundo, já começaram com ele mesmo, com o próprio Jesus. E depois de Jesus, as perseguições se multiplicaram e se alargaram. É um verdadeiro escândalo. Caríssimos irmãos, imaginar quem prefira este mundo ao céu. Quem prefira os gozos deste mundo aos gozos celestiais? Sim, eu aqui estou bem, mas por quanto tempo estarás bem? A bondade não é total quando ela é limitada, quando ela se dá num tempo. Vem em mente uma poesia de Lamartine, um poeta francês. Vem em mente uma poesia de Deus. Ela diz o seguinte. Vem de todos a mim. Ó meu Deus, esquecei os que estão felizes. Aqui embaixo, na terra, existem muitos infelizes, muitos desgraçados. Correi, corri em direção a eles. Tomai em vossas asas as preocupações todas, os sofrimentos todos que os desesperam. Mas esquecei os felizes, os que estão felizes. Lamartine queria, naturalmente, que o tempo se fixasse, se firmasse, diante da felicidade daqueles que a gozam e não querem outra coisa. Mas o vento vai, o tempo se esvai e nada há neste mundo que seja definitivo. Prazeres, mas também sofrimentos e desarranjos ou desgraças. Por isto mesmo, nós não devemos nos assustar se a própria igreja vem perseguida. Se desastres e ventanias vêm aqui também. É uma nota de Jesus que já foi, por primeiro, crucificado. Mas, tomemos a estrada estreita, tomemos a cruz de Jesus com esperança. Não fomos feitos para sofrer. Virá um dia em que o bom operário receberá o seu quinhão de glória da parte de Deus. Virá um dia em que o bom operário receberá o seu quinhão de glória da parte de Deus.